Começou hoje em todo o país a Semana Nacional de Trânsito. O foco da campanha é chamar a atenção dos motoristas, principalmente dos jovens, sobre o perigo do excesso de velocidade. O repórter Ricardo Carandina está com o ministro das cidades e ao vivo tem os detalhes sobre a Semana Nacional de Trânsito. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. E o excesso de velocidade, Renata, é justamente um dos principais motivos, uma das principais causas de morte no trânsito brasileiro, por isso são importantes as campanhas de conscientização e é sobre isso que a gente conversa com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Bem, ministro, essas campanhas de conscientização, de que forma elas pretendem chegar, de que forma elas pretendem atingir o público? O que é que precisa mudar no comportamento do motorista brasileiro? Olha, sobretudo criar no motorista brasileiro o hábito de respeitar o seu próximo, o cidadão. Acho que quando você está dirigindo, você é responsável por si, por quem está no veículo e por aquele que está do outro lado, ou seja, é essa a consciência que nós temos que incutir na cabeça de cada motorista brasileiro. O motorista tem que ser mais cuidadoso, respeitar a sinalização? Tem que respeitar a sinalização, tem que ter uma prática de direção, eu diria, diligente e tem que respeitar a si mesmo, porque ali ele também pode estar correndo o risco de perder a sua vida. Ministro, o foco principal da campanha são os jovens de 18 a 25 anos. O que é que precisa mudar no comportamento desses jovens especificamente? Pela própria natureza da idade, da impetuosidade, da ousadia do jovem, ele tende a correr mais, a utilizar o veículo, que é sempre um instrumento de locomoção, mas tem o viés também da velocidade, a paixão do brasileiro pelo carro. Então, o incentivo que nós estamos dando também ao jovem é para que ele tenha uma postura diferente, porque ele também acredita no jovem brasileiro e se nós plantarmos a boa cimento no jovem, ele irá corresponder de forma muito positiva. E as campanhas já têm mostrado resultados positivos, senhor ministro? A cada campanha que fazemos, nós temos resultados positivos. Isso tem sido, assim, de forma sistemática, sido verificado. Por isso que a nossa intenção é, a partir do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, que tem a semana de trânsito agora, a pauta do excesso de velocidade, mas nós queremos continuar com o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, que aí é uma campanha sistemática e continuada. Ótimo, agradeço então o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e lembrando que a Semana Nacional de Trânsito tem atividades em todo o país, e a repórter Mara Kenupi acompanhou hoje a abertura das atividades da campanha aqui em Brasília. Em Brasília, a programação teve início pela manhã, com orientações aos futuros motoristas, exposições de carros, helicóptero, palestras, teatro e até um simulador de trânsito, que Jonathan experimentou. O nível de realismo é muito alto, sim. Não é um videogame. E você realmente está dirigindo um carro. As atividades são para todas as pessoas de qualquer idade e fazem parte da Semana Nacional do Trânsito, que nesse ano o tema é não exceda a velocidade, preserve a vida. O alvo principal da campanha são os jovens de 18 a 25 anos. Infelizmente, os jovens, até pela euforia e se achar no direito de conquistar o mundo, eles acabam observando o veículo como uma forma de extravasar suas emoções, só que esquecem do próprio risco. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, cerca de 2 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de violência no trânsito. No ano passado, o governo federal firmou com estados e municípios o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes de Trânsito. Dados do Denatran demonstram que em 2012, somados todos os feriados até 7 de setembro, foram menos 177 mortes em relação a 2011. É mais importante ainda que essas ações sejam permanentes, que elas não se resumam ou se reduzam a uma semana, que elas durem o período, os 365 dias do ano e assim nós possamos ter o comprometimento da sociedade, do motorista no respeito às leis e principalmente nós possamos reduzir o número de acidentes e consequentemente o número de mortes. Além da mobilização dos governos, crianças e jovens estudantes participaram da campanha, prestaram atenção em todas as orientações e saíram daqui sabendo que amanhã podem estar na direção de um carro e que excesso de velocidade nas ruas não dá certo nem de brincadeira.